Sem mesmo vocês saberem, Deus já estava providenciando, Deus já estava fazendo a obra, Deus já estava fazendo e cumprindo o desejo do coração de vocês. Olha como é bom ser fiel a Deus, né? Tem que ter Deus na vida de vocês. E hoje, essa linda cerimônia no campo, como era o sonho dos dois. E hoje, essa linda cerimônia no campo. 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 E hoje, essa linda cerimônia no campo.